Oi gente, aqui é o Bruno, esse é o meu primeiro vídeo num cenário novo, essa aqui é a minha mesa onde eu trabalho, onde eu faço muitas e muitas coisas, onde eu edito, eu faço tudo e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas coisas de fangirl favoritas não é fangirl o livro, mas coisas que eu mais adoro de Game of Thrones, de Harry Potter, de Doctor Who eu separei as coisas por tipos, eu sou doente por cadernos, venho vários cadernos de várias coisas eu tenho esse aqui de Star Wars, que é do Yoda, Yoda is God, que é da El Cabreton vou deixar um link da loja aqui embaixo pra vocês um caderninho onde eu anoto várias coisinhas que eu tô usando, principalmente pra uma aula online que eu tô fazendo esses três são da Libretto, linda, maravilhosa Libretto esse aqui foi uma coisa de VHS, que é também de Star Wars tem o Yoda, o Darth Vader e uns Tom Trooper na frente esse aqui é de Doctor Who, ele tem aqui várias citações de Doctor Who tem Doctor Who na lombada e dois corações atrás o design dessa capa foi feito pela Ana do Bela Psicosa, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo é lindo e a Ana é uma fofa e esse aqui é o de Friends que eles fizeram, bem parecido com o Doctor Who eu tomara que eles façam toda uma linha de séries, assim, nesse estilozinho com alimento principal e várias farazinhas ao redor tem na frente, tem atrás e é com coisinha da porta da Mônica uma das coisas que vocês mais gostaram no passado da minha estante foi as minhas luzinhas de tordes, gente eu amo essas luzinhas de tordes, acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz esse joguinho de luz eu comprei quando eu viajei pros Estados Unidos na Spencer's tem várias coisinhas de Doctor Who, de Pokémon, de Sailor Moon todas as séries possíveis e imagináveis, é uma loja muito legal quando vocês viajarem pra fora do Brasil com certeza vão lá, porque tem vários locais pra correr no site vou deixar um link também aqui embaixo pra vocês verem eu já mostrei esse globo no vídeo de compras do Parque do Harry Potter mas ele é lindo, ele é de porcelana ele tem vários personagens aqui, eu coloquei ele na minha árvore de Natal ainda de coisa de Natal, tem esse R2, é doce que eu comprei agora em Nova York quando eu fui, tava bem clima de Natal e aí eu achei essa coisa linda, maravilhosa eu fico puta que é uma coisa linda, maravilhosa eu encontrei, tipo, quase numa farmácia lá e aqui a gente não encontra essas coisas e quando encontra, tipo, 100 reais um bicho desse muito chateado, um negócio desse, porque eu queria muito mais personagens na minha árvore de Natal ano que vem, esse ano eu coloquei essa caneca do Don't Forget to be Awesome, DFTBA que é do Hank e John Green do Vlogbrothers, eles tem toda uma empresa que é a DFTBA Records eles apoiam criadores de conteúdo, eles fazem a lojinha eles fazem vários produtos, posters, Project for Awesome eu admiro muito o trabalho deles como criadores como entrepreneurs e essa caneca foi uma das primeiras coisas que eu comprei da loja, chegou super tranquila aqui, se vocês estão pensando em comprar alguma coisa nessa loja, e é linda outra caneca que eu amo é essa daqui, que a minha irmã me deu de presente, eu acho que ela é da Imaginário ela tem um som trooper aqui, aí tem Move Along, e aí tem essa campainha isso aqui na verdade é uma caneca de chope e aí tem essa coisinha pra, tipo, avisar precisa de mais chope, precisa de bebida eu provavelmente não vou beber chope com ela provavelmente eu vou beber outras coisas ainda em recipiente, digamos assim eu tenho essa garrafinha de Pumpkin Juice que eu comprei lá no parque do Harry Potter e é muito bonitinha gente, eu amo essa abóborazinha aqui em cima eu achei uma coisa muito fofa essa garrafinha foi uma das primeiras coisas que eu comprei lá no parque e eu amei o Pumpkin Juice foi muito gostoso foi bem melhor do que eu esperava a gente não tem muita abóbora nele, né mas tudo bem, é Apple Juice purê de abóbora, que raiz é isso? eu acho ela bem icônica então ela me lembra muito o parque em si mesmo então é muito linda se vocês quiserem ver todas as coisas que eu comprei lá no parque do Harry Potter tem um card aqui em cima com um vídeo completo de todas as coisas lindas uma das coisas mais legais que eu tenho que eu tenho na minha estante que eu tenho na minha vida que eu já ganhei de presente um dos melhores presentes que eu já ganhei é esse trono de ferro vocês já devem ter visto ele na minha estante geralmente ele fica um pouquinho mais escondido lá atrás mas gente, olha olha que coisa maravilhosa isso aqui eu ganhei de presente de uma amiga minha beijo Denys sua maravilhosa linda ela fez isso aqui pra mim ela fez eu não sei como mas ela fez isso aqui um por um bonitinho com essas espadinhas tudinho e me deu de presente de aniversário cara eu quando vi eu não acreditei porque tá igual aí eu vou e coloco a Daenerys aqui né porque ela que deveria estar no trono passando já pra acessórios e coisinhas menores tem esse colar aqui de Doctor Who com essa pedrinha em cima esse colar eu ganhei da Pai Bárbaro que é uma loja que tem vários acessórios nerdzinhos assim tem coisa de Doctor Who tem de Harry Potter tem de Star Wars tem de tudo e aí eles mandaram esse colarzinho e um colar do Sargeron também que eu vou usar em outros vídeos pra vocês verem com mais detalhes eu apaixonei por esse é tamanho ideal eu tô amando tô usando direto como vocês já devem ter notado eu tô usando muito esse anel do Batman e esse anel do Batman pra mim foi tudo que eu queria na minha vida e claro não tem como eu falar de coisas de fangirl e de coisinhas nerd sem falar dos meus marcadores magnéticos agora tem uma coleção bem maior que é linda lógico que eu não vou mostrar todos os marcadores que eu tenho pra vocês mas alguns que eu mais gosto esse do Groot esse do Jon Snow da Happy Hello e o da esse é Leia e Han Solo o Tyrion, a Daenerys e a Arya e o Doctor com a TARDIS esse que eu fiz com a ilustração que o Vitor Martins fez pra mim no meu aniversário que eu amo eu acho na verdade que essa ilustração é melhor do que muita foto que eu tenho ai Bruna mas você tem muita coisa você deve ser muito fã das coisas né ter ou não ter coisa de uma série de uma saga de um personagem de alguma coisa não faz você menos fã não faz você mais fã fã é aquela pessoa que gosta que acompanha que valoriza que apoia o criador do conteúdo que apoia a série que apoia os personagens o que for não é um caderno um adesivo um marcador alguma coisa assim que vai fazer você mais ou menos fã essas coisas que eu tenho não me tornam mais fã ou menos fã do que qualquer um de vocês e qualquer um dessas coisas mas uma coisa que eu adoro ter porque eu adoro que essas coisas façam parte do meu dia a dia se vocês gostaram desse vídeo e desse novo cenário deem a mãozinha pra cima e deixem aqui nos comentários que outros temas de vídeos vocês querem ver gravados aqui não esqueçam de se inscrever aqui em cima vejo vocês no próximo vídeo um grande beijo gente obrigada por assistirem tchau